Qual é a tela mais bonita dessa sala agora, Jaque? Dessa sala. Eu já escolhi a minha. Você escolheu essa? É, linda essa, hein? Estilo meio japonês, né? É, bem legal. Vermelho, super moda, né? Eu escolhi essa brancona aqui. Vira pra cá, olha, Carioca. Olha que linda essa, gente. Clean, né? Que linda. Bom, mas sempre a todo gosto. É verdade. E na arte própria, a gente recebe semanalmente, assim, mais de 100 modelos de telas, né? De pinturas. E não repetindo nunca. E o preço não é aquele absurdo que a pessoa acha. É o melhor preço do mundo. Olha, ó, o melhor preço do mundo. Do mundo da Láxia. Quer dizer que se alguém encontrar outro preço, mais barato, você vai brigar e vai... Vem aqui que eu cubro, é verdade. É o maior serviço de posters também, de qualquer museu do mundo. Então vai passeando, vai passeando. Do Lufre. Temos quadrinhos aí que a gente vai mostrar, de 5, 10 reais. Vamos mostrar esses aqui, Cláudia? Gente, tem ideias bárbaras pra você presentear, pra você decorar bem a sua casa. Pega pra mim aí, olha. Esses aqui... Tavam por 15 reais, eles estão colocando a 10 reais. Felicidade. Proteção. Proteção. Olha que legal. As pedras fazem energia pra casa, olha. Ai, você é tão... E a gente tem sempre essa preocupação de trazer bons fluidos pra casa, ficar 10 e decorar também. 10 reais cada um. Agora tem aqui muitas molduras, inclusive eles vão dar ideia. Você pode colocar na moldura o que você quiser, um sapatinho, um carrinho, uma bicicleta. Você que tem uma loja. Gente, eles têm ideias geniais e é na arte própria que a sua casa vai ficar linda, que o seu negócio vai ficar lindo. É só correr pra cá. O endereço é... 1.259, essa loja abre aos domingos, das 10 às 16, só essa. K12 de Almeida? 52. Gabriel Monteiro da Silva? 632. O site tá aparecendo aí, o telefone qual é? 3.865 1241. Eu tenho certeza que tua casa aqui vai ficar tudo de bom. Tudo de bom. Arranqueiro da Silva. Obrigado.